A audiência teve como pano de fundo a situação atual na Guiné-Conacri e a cooperação entre os dois Estados e partidos no poder nos dois países. As novas do nosso país. Sobre o estado do nosso país, o desenvolvimento atual, o que tem a ver com as informações atuais daquilo que está acontecendo no país. E também vim para reforçar a cooperação entre os dois países e não só, entre os dois partidos também. O xerife Hadja Konare diz ter dado a conhecer que a situação no seu país é calma graças ao consenso a que se chegou com a oposição. Bem, a situação está um pouco calma? A situação está relativamente calma e desde os últimos acontecimentos nós podemos dizer que há um desenvolvimento no que tem a ver com a situação política. Porque o governo e o partido político da oposição tiveram algum desentendimento, mas achamos conveniente sentar na mesma mesa e abordarmos a questão de forma franca com a ajuda da comunidade internacional. A também coordenadora nacional do Partido do Povo da Guiné-Conacri, RPG Arcancel, adiantou que as eleições legislativas vão se realizar a 24 de setembro próximo e a campanha eleitoral inicia já na sexta-feira, 23 de agosto. A campanha eleitoral é a partir de domingo. As eleições terão lugar no dia 24 de setembro, esta é a data oficial, mas a abertura das campanhas é já a partir de manhã. A Guiné-Conacri é um país da África Ocidental, limitado ao norte pela Guiné-Bissau e pelo Senegal.